Eu sei que aqui no canal da Play Negócios existe vários investidores e investidoras, certo? Pensando nisso, hoje eu vou trazer uma dica pra você economizar. Hoje eu vou explicar pra vocês algumas técnicas que o Super Precados utiliza pra fazer você gastar muito mais. Ó, mas vamos combinar uma coisa aqui. Todo dinheiro que você economizar, aprendendo essas técnicas, você vai investir. Combinado? E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Braddock e nesse vídeo eu vou explicar sobre técnicas e artimanhas que o Super Mercados utiliza pra ganhar muito dinheiro em cima de você. Bom, antes de tudo, faz o seguinte, se você não faz parte da família Play Negócios, corre, se inscreve no canal da Play Negócios, aqui você vai aprender dicas como essa, dicas de investimento, aprender o que é investimento, o que é determinados investimentos. Então corre, entra na família Play Negócios aí e, claro, deixa o seu like, que isso ajuda muito. Você não sabe como ajuda a propagar esse vídeo. Mas, sem mais delongas, vamos ao primeiro item que influencia muito na hora de você gastar sua grana. A primeira coisa é que os mercados tendem a não ter muitas janelas e até relógios. Mas você sabe por que isso? Bom, o intuito é que você não tenha a noção do tempo que você está gastando dentro do supermercado. Pela lógica, quanto mais tempo você passa dentro do supermercado, mais você gasta. Então, se você tiver uma janela visível pra você, você tende a ver o tempo passar, você tende a ver que está ficando à noite, às vezes você foi à tarde pro supermercado, ou se você tem um relógio visível na sua frente, você vê que você já demorou horas e horas dentro do supermercado, e aí você tende a gastar muito mais. Comenta aqui embaixo se você já passou horas no supermercado e nem percebeu. A segunda coisa que os mercados utilizam pra pegar mais dinheiro seu é que os itens principais tendem a estar no fundo da loja, como arroz, feijão, carne, legumes. Então, comece a observar. Todos os itens principais tendem sempre a estar no fundo da loja. Você sabe por que isso? Os mercados fazem isso porque você vai ser obrigado a passar pelos corredores e assim ver muito mais itens à sua disposição, antes mesmo de chegar nos principais da sua compra. Claro que isso pro supermercado converte muito mais, afinal você vai ver alguns itens que talvez você nem precisava, mas você coloca ali no seu carrinho. A terceira coisa muito importante é sobre os corredores. Os corredores centrais, eles tendem a ser muito mais largos. E os corredores dos interiores dos produtos tendem a ser muito mais curtos. Você sabe por quê? Simplesmente pra causar congestionamento. Aí você pode até estranhar, mas você vai entender a lógica por trás. Toda vez que você se congestiona com vários outros carrinhos, você tende a observar ao seu lado os produtos que estão à disposição. Os corredores, eles são mais afunilados, simplesmente pra você gastar mais tempo pra passar em cada corredor. E assim tende a fazer você gastar muito mais. O quarto item é a organização. Eu não sei se você já percebeu, mas você sempre vai ver os produtos mais caros no topo e os mais baratos lá embaixo nas prateleiras. Eu acho que você nunca percebeu isso, certo? Isso é feito pela uma lógica extremamente comum e que converte muito. Todos os produtos que ficam visíveis na sua linha do olho tendem a ser mais comprados por você. E os produtos mais baratos tendem a ficar mais embaixo. Detalhe também importante é que os produtos mais coloridos tendem a ficar mais embaixo porque fica na visão das crianças. Assim, converte muito mais os adultos e converte muito mais pras crianças também. E isso vai converter literalmente diretamente no seu bolso. Então a partir de hoje, quando você for comprar qualquer coisa, sempre olhe as prateleiras de baixo. Porque lá pode ter um preço muito mais em conta que você talvez nem percebeu. O quinto item muito importante é que todo produto tende a estar do lado ou no meio de dois produtos muito mais caros. Pra você sempre comprar um preço médio. E talvez esse preço médio esteja até mais caro do que você já está habituado. Vou dar um exemplo pra ficar mais claro. Vamos supor que você vai comprar um arroz. Um arroz X vai estar R$15, o outro arroz vai estar R$18 e vai ter um arroz no meio de R$12. Sendo que existem outros arroz de R$10. Você tende a comprar muito mais esse do meio de R$12. Porque quando você olhar para os dois lados, você vai achar que aquele preço médio é muito mais seguro na hora de você comprar. Galera, isso é uma coisa que converte muito. E a partir de hoje, se você começar a observar, você vai ver que a maioria, 99% dos mercados, fazem isso com você sem que você perceba. Claro, o exemplo do arroz aqui foi só um exemplo pra ficar mais claro, tá? Isso é feito com vários outros tipos de produtos. O sexto e último item que eu vou destacar aqui pra vocês é aqueles centavos, R$0,99, R$1,99. Você já deve ter visto muito o número 99 no supermercado. Mas você sabe por quê? O nosso cérebro, ele tende a acreditar que um produto é muito caro quando é um número redondo. Então, quando é utilizado o número 9, ele tende a acreditar que é mais barato, mesmo que seja a diferença de um centavo. Então, se eu colocar um produto a R$10, você tende a não comprar tanto. Se eu colocar o mesmo produto a R$9,99, você ainda assim vai acreditar que é uma grande promoção. Isso já foi testado com várias e várias pessoas. Isso converte muito. A partir de hoje, na hora que você pisar no supermercado, você tenta contar quantos 9 você vai ver na sua frente. Depois faz o seguinte, comenta aqui embaixo no vídeo que eu vou achar super interessante essas observações de vocês. Então, basicamente é isso, galera. Tem vários e vários outros itens. Se vocês quiserem, pode comentar aqui, pedir mais itens que eu gravo um outro vídeo pra vocês, ok? Siga a gente aí nas redes sociais, aqui embaixo. Assista os nossos outros vídeos que vai aparecer aqui do lado pra você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.